Olá gente, eu estou aqui na casa do meu amigo Ronaldo Barcelos, junto com o meu outro amigo aqui, o Sandro, o bebê. É, o meu violonista. E mais um trechinho de vida de compositor. Ronaldo Barcelos, prazer em estar com você aqui, meu querido. Fazia tudo meu. Eu queria que você cantasse uma de suas canções. Como que é o nome daquela canção que o Reinaldo gravou pra você? Ah, é o Problema Emocional. Problema Emocional. Minha é do Delcio Luiz. Ronaldo, e como surge essa música? A música recebeu a melodia do Delcio, tinha a primeira parte. Muito bom, por sinal. É, e aí eu tinha pensado muito em fazer uma música que falasse de um cara que ficou muito emocionado com a presença da dama, da musa, e ficou nervoso. Começou a gaguejar, e no outro dia ele queria limpar a barra, e falou, aquela noite estava mal, eu não sei, não conseguia raciocinar direito, desculpa, mas está tudo bem, né? E depois nós fizemos uma melodia do refrão, e coloquei a história do amor que está chegando, está vindo sempre por aí, todo amor acaba, o outro começa, e vamos por aí. E a vida continua, né? E a vida continua. E o país inteiro está cantando, e você vai ouvir a música agora. Isso é. Coroa do Bairro Céu. Naquela noite estava mal, problema emocionante, não vinha nem sair, queria me esquecer. Depois do que sofri, bom te conhecer, teu sorriso conseguiu, alegrar meu coração, depois que a gente se viu, rolou uma emoção, vi que todo mundo tem, em algum lugar alguém, que está vindo por aí. Quando menos esperar, vem sambando devagar, diz assim, estava te esperando amor, muito prazer, esqueço o que passou, eu vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais nada, me amarrei de graça, quero te amar dizer, eu amo você. Naquela noite estava mal, problema emocionante, não vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais nada, me amarrei de graça, quero te amar dizer, eu amo você. E até hoje, Konstantin, não vim te dar felicidade, vim te dar felicidade, vim te dar felicidade, vim te dar felicidade, vim te dar felicidade. emoção, vi que todo mundo tem, que eu vou colocar alguém, que tá vindo por aí, quando menos esperar, vem sambando devagar e diz assim, estava te esperando amor, muito prazer, esqueço o que passou, eu, vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais nada, me amarrei de graça, quero te amar e dizer, que eu amo você, estava te esperando amor, muito prazer, esqueço o que passou, eu, vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais nada, me amarrei de graça, quero te amar e dizer, vim te amar de amor, muito prazer, eu amo você, aquela noite estava mal, problema emocional, não me alixaria.